Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, mais uma dica de matemática, banca IBA de 2024. Um automóvel percorre 500 quilômetros com tanques de combustível que comporta 40 litros. É correto afirmar que o consumo médio de combustível nessa viagem, em quilômetros por hora, ou melhor, quilômetros por litro. Então, aqui é uma relação, uma regra de três que você vai fazer para encontrar essa relação de quantos litros, quantos quilômetros por litro faz esse automóvel. Então, aqui você tem que, ele vai percorrer 500 quilômetros com 40 litros. 500 km para estar para 40 litros. O que você quer saber é quantos km ele faz com litro. Poderia ser essa relação que você vai fazer. Quantos quilômetros esse automóvel vai fazer com litro de combustível. Então, fazendo a regra de três aqui, 40x igual a 500. Logo, x é 500 sobre 40 e isso aqui vai dar 12,5 quilômetros. Então, ele vai andar 12,5 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, aqui o nosso gabarito é a letra A. Se você não quiser pensar nessa regra de três aqui, você poderia simplesmente dividir 500 por 40 que chegaria no mesmo resultado. Aqui a gente só fez o ajuste para fazer uma regra de três. Aí você poderia dividir direto que você encontraria a relação quilômetros por litro, já que ele fala aqui embaixo no finalzinho do enunciado. Essa foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. A gente volta na próxima e até mais. E aí E aí E aí E aí